Marcelo recebe proposta do Flamengo e pode estar próximo de definir seu futuro. O lateral está livre no mercado. Antes de eu passar mais informações para você sobre este negócio, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Compartilhe este conteúdo também com os demais torcedores rubronegros. Livre no mercado, Marcelo recebeu proposta de mais um clube. O brasileiro, que se tornou um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, não teve seu contrato renovado e deixou a equipe ao final da última temporada europeia. O atleta vinha perdendo cada vez mais espaço no clube da La Liga. Nas últimas três temporadas foram apenas 60 jogos disputados, com o lateral esquerdo tendo sido preferido na maioria das vezes pelo francês Mendy. De acordo com o jornalista Santi Alna, do Futmercato, o Flamengo já oficializou uma proposta pelo atleta e agora aguarda um retorno. Segundo a fonte, o staff de Marcelo deu sinal verde para o rubronegro carioca avançar do interesse pelo lateral. A fonte ainda afirma que o valor do contrato do ex-lateral do Real Madrid pode chegar a mais de um milhão de reais por mês atuando pelo Flamengo. O acordo entre as partes pode ser concretizado nos próximos dias. Marcelo está com 34 anos e pelo Real Madrid disputou 546 jogos, com 38 gols marcados e 103 assistências fornecidas ao longo deste período. E aí, torcedor rubronegro, agora eu quero a sua participação, o seu comentário, a sua interação. O lateral esquerdo, o Marcelo, é uma boa para o Flamengo? Sim ou não? Você aprova esta contratação? Deixe nos comentários a sua opinião. No mais, eu te agradeço pela audiência. Qualquer nova atualização do Mengão, vamos trazer aqui em primeira mão. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Tchau! 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 Tchau.